Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa do Um Livre Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Dragões de Éter, Círculo de Chuva, do Rafael Dracon. O reinado do Anísio dá início à Era Nova, um período de muita prosperidade para Nova Éter e também de muitas mudanças. As alianças e desavenças que começaram a se firmar no segundo livro aqui já estão consolidadas e elas vão culminar no grande evento de Círculo de Chuva, que eu não vou falar qual é porque aí já seria spoiler. Nova Éter possui três grandes árvores que representam a essência mágica vital desse mundo. A Árvore da Sabedoria foi onde nasceu todo o conhecimento do mundo, a Árvore da Vida foi onde nasceu o Éter que gera o movimento dos seres e a mais impressionante das três é a Árvore do Mundo. Sobre essa árvore o autor vai dizer o seguinte, está entre as páginas 11 e 12. Mas de todas elas, visualmente a mais impressionante ainda era a terceira. Uma árvore capaz de nascer no fundo do mar e terminar nas nuvens do céu. A Árvore do Criador, a Árvore que não se escala. A Árvore do Mundo. Imagine uma árvore com centenas de quilômetros, cujo final toque no Éter. Uma árvore que tem raízes em Atlântidas, o tronco em Nova Éter e a Copa na Terra dos Gigantes. Imagine uma árvore que nasça no oceano e faça sombra para ogros. Uma árvore protegida por quatro serpentes que impediriam qualquer ser vivo de tentar escalá-la ou até mesmo de desejar tentar. O Círculo de Chuva começa exatamente com um menino escalando essa árvore e indo para a Terra dos Gigantes. Só que tem um detalhe, há anos atrás foi assinado um tratado que dizia que nenhum humano podia escalar essa árvore e ir para a Terra dos Gigantes. E nenhum gigante também deveria caminhar sobre a Terra dos Humanos. Então isso é uma violação do tratado. E em livros de fantasia que envolvem política, relações internacionais aí entre vários reinos ou países, isso pode ser bem perigoso. Nesse livro o autor vai continuar utilizando os oito personagens que eu mencionei na resenha do segundo livro como fios condutores da história em diferentes partes desse mundo e em diferentes núcleos. Ele faz mais ou menos o que o George Martin faz, sabe? Que separa os personagens ao longo desse creino e através disso a gente vai acompanhando a história em diferentes locais e em diferentes núcleos. Para quem não lembra, esses personagens são o João, a Maria, a Ariane, o Axel, a Branca, o Anísio, o Snail e a Liliel. Além da gente acompanhar o amadurecimento desses personagens, a gente vai acompanhando também ao longo da história como ela vai desenvolvendo em cada um desses núcleos. A consequência do que está acontecendo aqui para diferentes classes sociais desse mundo, vamos dizer assim. Círculo de Chuva tem uma coisa que eu gosto muito que é contato entre culturas diferentes. Em Corações de Neve a gente já começa a ver isso, só que aqui a gente vai ver isso de uma forma mais ampla. Porque um dos personagens aqui vai fazer uma viagem para um lugar remoto que tem uma cultura pouco conhecida no restante de Nova Éter. Então a gente vai acompanhar ele aprendendo sobre essa cultura e essa cultura aprendendo sobre a cultura dele. Eu gosto muito de livros em que tem contato entre culturas, mas como no caso desse aqui, em que essas culturas vão aprender uma com a outra, mas elas entendem que as duas são iguais em termos de importância e elas se respeitam. Então esse aprendizado é mais uma troca do que qualquer outra coisa. Vocês já devem estar cansados de me ouvir elogiar a escrita do Rafael aqui, mas é que realmente é incrível. Ele escreve muito bem. E é que ele faz uma coisa que eu gosto muito, que é aquele narrador que conversa o tempo todo com o leitor. E além disso, em determinado momento da história, o narrador vai se colocar como personagem e vai colocar o leitor junto. Então isso é muito interessante e deixa a gente ainda mais imerso nesse mundo, mais imerso nessa história, porque a gente participa dela também. Assim como nos outros dois livros dessa série, o Rafael vai utilizar várias referências para compor o mundo dele. Então, além das referências que a gente já tem nos dois primeiros livros, em Círculo de Chuva a gente vai ter referências a... Vou pedir licença para colar, porque senão, né, esqueço. Até então, Dragões de Éter era uma trilogia. Eu me lembro, inclusive, de ir na Bienal do livro Minas, de 2014, e assistir um painel com o Rafael e ir para a Carolina Munhoz, que também é escritora e a esposa dele. E ele ser questionado por um fã se haveria um quarto livro. E naquele momento ele falou que não, que esse era o final que era para a gente aceitar. Então eu li Círculo de Chuva, eu li depois disso, entendendo que ele era o final. Rafael, doeu, doeu, porque algumas coisas a gente fica, né, com dorzinha. E a história termina com alguns pontos abertos. Mas aí é que tá, a forma como o Rafael construiu essa narrativa, ela meio que permite isso. É como se, no momento em que a história para, a gente entende que continua depois. A gente só não vai saber. Só que aí, recentemente, ele anunciou que tá escrevendo um quarto livro que vai se chamar Estandartos de Névoa. Então foi por isso que eu decidi reler os três primeiros livros, né, eu fiz o Desbrava Nova Éter. Vou deixar o link da playlist nos cards. Lá vocês encontram os diários de leituras para cada um dos livros com spoilers. Então, quem já leu os três livros e quem for aí lendo, pode acompanhar aí esse diário de leitura. Mas eu recomendo vocês assistirem cada diário de leitura depois que você ler o livro respectivo, porque eles contêm spoilers. E tem as resenhas sem spoilers dos outros dois livros e eu vou deixar a desse aqui também. Até então, Estandartos de Névoa não tem uma data de lançamento. O Rafael, inclusive, ainda tá escrevendo. De vez em quando, ele posta alguma coisa no Instagram dele que faz nós fãs ficarmos enlouquecidos. E tem uma questão, né, esses livros eram publicados pela editora Leia, na época que o Rafael publicava os livros dele pela Leia. Atualmente, ele tá publicando os livros dele pela Fantástica Roco. Então, eu não tenho a menor ideia de por qual editora esse quarto livro vai sair, se sair pela Roco. Se eles vão republicar Dragões de Éter, como é que tá essa questão aí dos direitos autorais desse livro. Se vai voltar pra Leia, enfim. A gente ainda não sabe, só nos resta esperar ansiosamente, eu diria. Bom, pessoal, é isso. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro. Utilizando os links que eu deixei na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais do valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo pros seus amigos. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses dois, eu estou aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.